Abertura Ei, Tio Da minha surpresa de todos os amores que eu tenho O que não está que julga A minha junha é a paixão para vocês A muito julga A muito julga a muito julga Vem a nossa vez Vem! 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 Vem fugir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai de baixo, cacicouca, vem aí 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 A vaca vai te levar Aí se faz emoção, amarelo, e a turma não Vem ao pecar, não vai dançar na terra Ouça se julga, revolta, a carta te leva Aí se faz emoção, amarelo, e a turma não Vem ao pecar, não vai dançar na terra Ouça se julga, revolta, se julga Se julga, mas o povo não desiste julga Foi o pão do bebê, não vai descer e sem friar No bebê, não vai dançar na terra O bebê, não vim, se julga, o mundo de um O amor, tudo é mesmo, temos a memória Hoje, quando eu sou a sua história O que for da espada, a curação O pão da ruína se abriu O que for da espada, a turma não desiste julga Depois, quando eu tenho tempo, curando Ia se falo de uma mulher, a turma não tem friar Já que legalzinho, tudo é mesmo, só O que for da espada, a turma não desiste julga Tchau, tchau. Apenas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL